Olá, malta! Hoje me esteve o vlog de Budapeste. Estamos agora na Basílica de São Stefan. Já perdi uma luva hoje, portanto este vlog começa tardíssimo porque houve toda uma caça à luva no início desta viagem. Nós chegámos ontem e agora hoje vai ser um dia mais chill para descansarmos e vamos só ver algumas coisas aqui à volta. Comprar umas luvas porque eu preciso de luvas, está muito frio como dá para ver por todo o kit. E pronto, vamos a isso. Nós estivemos agora aqui neste mercadinho de Natal e almoçámos aqui neste restaurante. E o nosso hotel está ali para aquele lado, ao pé da roda, que não dá para ver. Agora, aqui dentro da Basílica temos o Treasury, que tem vários artefactos históricos. O que é que descobriste? Qual guia? A Cúpula de Zabu, em 1868, e depois contrataram um novo arquiteto e engenheiro, que não mencionam, para corrigir a estrutura. A estrutura que tens hoje é mais recente. Foi remodelada entre 1983 e 2003, ou seja, é uma remodelação recente. Por acaso nota-se que está tudo muito perfeito. Sim, está tudo muito perfeito. 2003 é relativamente recente. Agora, estamos aqui à espera de um lanchinho, que é um stuffed chimney cake. Nós chamávamos a istradelnika em Praga, mas aqui chama-se assim. Há de ter outro nome próprio que vamos descobrir. Exato. E que nós provavelmente nem sequer conseguimos pronunciar. E entretanto, temos a árvore de Natal já acesa. E ali, a Basílica de São Stevante está com um espetáculo de... É a Massaca de Vanila. Ah, então fui enganada. Eu queria com o esclado, então. É a Vidinhas. Para a próxima pedes Vanila com o esclado lá dentro. Pronto, malta, fomos enganados. Não foste enganada. Não fomos enganados, mas eu queria com o creme de baunilha como o comigo em Praga. E aqui o de baunilha não tem nada dentro. É só o simples. Mas também é bom. Exato. A extra tens que pôr depois o cacau, que é mais 500 teórens. Isto é a base. Agora já percebemos. Isto é a base. Escolhes a tua base. A base é de 2000 teórens. E depois mete o extra e é 500. Pronto, mas olhem, é mais light. É light. Há de ser bom na mesma etapa quentinho que nós precisamos. Ah, o que vais fazer? Portanto vamos lá lanchar. Está a fumar, não é? Está a fumar. Agora viemos à Fashion Street para ver se eu encontro umas luvas, uma vez que perdi a minha luva, portanto neste momento estou maneta de luvas. Portanto vamos à caça da luva. Olha, já viam a Zara? A Zara revolta. A Zara pode ter que tenha. E a rua está super bonita e iluminada ainda com as luzes da tal. Vou mostrar. Missão, encontrar luvas, bem sucedida. Encontrei na Falconeri e agora vamos até ao Parlamento à noite. Estamos aqui ao pé da ópera e vamos andar aqui ao pé do rio até chegarmos ao Parlamento. Nós estamos do lado de Peste e o nosso hotel também é do lado de Peste e do outro lado do rio temos Buda. Então, já chegámos aqui ao Parlamento. Está um bocado ventinho. Provavelmente vocês vão estar a ouvir um bocado do vento, sorry. Mas temos aqui o Parlamento então já chegámos. Está muito bonito e iluminado à noite a cidade. Depois daquele lado temos o castelo que gostávamos de lá ir. Vamos ver se há para ir lá. Estive aqui a tirar umas fotos com a árvore e com o Parlamento. Esta é a parte frontal do Parlamento. Nós estávamos ali do lado. Ali. Agora vamos para este lado e temos que ir à procura de jantar porque está muito frio. Precisamos de comida e de ir para o cantinho do hotel. Então, já encontramos aqui um restaurante que tem comida típica da Hungria. Tem vários pratos. Neste caso tem top 20 pratos, vá, típicos de cá. Eu estou aqui um bocado indeciso entre o 10 e o 12. Mas deixo vou para o 12. Vamos ver. Porque este aqui tem batata. Já comi imensa batata, é interessante. E tu já decidiste? Tu vais para o 10. Estávamos indecisos aqui entre os dois. Portanto, eu vou para este e tu vais para este. Portanto, provamos um bocadinho um do outro. E o restaurante é super negro. Tem uma decoração muito engraçada. Para bebida vou pedir este sumo de laranja. Aqui as coisas são em florins. Portanto, é dividir por 400 neste momento a conversão. E neste caso é 990 florins. Os pratos é que são um bocadinho mais caros. 20€. Exato. Fica cerca de 20€ estes. Há uns mais caros. Vamos provar. A vida típica. É bom. Mas é parecido com as vidas de praia. Com o estufado, com o cenário. O que é? 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 que é lindíssimo, é descoberto e tem uma vista incrível sobre a cidade. Ali é o parlamento onde estivemos ontem. Ah, agora é que vamos ver o parlamento. Exato. É brutal, aqui dá água. Mas no acaso foi ali mesmo a zona onde nós chegámos, que é a zona lateral. Só que agora vamos conseguir ver a zona... Vamos conseguir ver o que dá para levar. Sim, de frente. E aqui está o parlamento. Este edifício é lindíssimo. Super bem iluminado. Vejo as corvos agora lá em cima à volta. Mesmo. Nós ontem estivemos lá e havia imensos corvos de Portugal. Ouve-se. Ouve-se. Aliás, vê-se. Quer dizer, aqui na câmera não apanha, mas... Dá para ver os corvos a andar ali à volta das cúpulas. É super engraçado. E é? Vamos ver nesses corvos. O passeio pelo Rio de Anúbio foi incrível. Adorámos a experiência. Olhamos agora aqui à ópera. Olhamos aqui à pata. Tentámos comprar bilhetes, mas já não havia. Estava escutado. Estava escutado. Estava escutado. Estava escutado. Assim, no dia que chegámos tentei reservar um café, que era o Zoo Café. Que era um café com animais e assim também estava super escutado. Mas isto é tal e qual como é em Portugal. Isto imagina, a ópera esgota com mais de um mês de antecedência. Só há vagas para o fim de janeiro. Pois. Mas nunca haveríamos conseguido ir para a ópera aqui. Exato. Temos que ir a um festival de música clássica. Sim. Nós agora estamos a ver se dia 1 de janeiro vamos marcar já um concerto de música clássica na Basílica de St. Stephen's quando tivemos ontem. Porque há muitas coisas escutadas. E agora temos o nosso jantar marcado para às 8 da noite. Estamos aqui um bocadinho a fazer tempo. Iamos ver a ópera, mas não deu, não é? Então agora vamos ver o que é que vamos fazer aqui. Tem que ser perto porque já estamos na zona onde está bem. E está muito frio, não dá para andar muito tempo. Uma pessoa está em cima ó de cebola. Mas se eu fico muito tempo parada na rua, não dá. Então agora estamos no 300 e Santa Bar. Vínhamos cá jantar. Só que a vizinha está fechada porque são as técnicas. Então só conseguimos ver uma vida, chegámos mais cedo. Nós estivemos no New York Café, estivemos na fila para o New York Café. Iamos lá lançar, só que depois procedemos pelos preços que compensava lá mais ou almoçar ou jantar. Então cá vamos por sair da fila, fomos ali buscar comida. Iamos cá a jantar. Só que afinal não há jantar, não é? Portanto, provavelmente agora vamos voltar para lá, para a fila, para ver se conseguimos jantar no New York Café. E vamos só ver aqui uma vida. Queremos comer aqui, mas não deu. Apesar do sítio ser giríssimo, um bocado chato. Não nos avisaram que não... Tipo, por Facebook foi onde eu marquei, não nos avisaram que não havia jantar hoje. E este é o sítio onde nós viemos teoricamente jantar, mas não há jantar. Vamos agora pagar as bebidas e vamos encontrar agora sim um lugar para jantar. Bem, já chegámos aqui ao New York Café. Estamos na fila para jantar. Que tenho a dizer que está um pouco mais pequena do Cap Cap, portanto... Vamos lá ver se não demora muito tempo. Uma vez que tivemos de vir para aqui porque o outro não estava a servir jantar. Como se costuma dizer, a Molesca vem por bem e... Já arranjámos aqui mesa no New York Café. A partida vou escolher este menu, que ele é 33€ e traz um hambúrguer, um chocolate cake e a Bida limonada. Acaba por compensar porque depois estes menus que eles têm do lanche e assim, já são 60€. Então foi isto que nós vimos há bocado. Que acabava por compensar almoçar ou jantar. E depois é todo este ambiente incrível. Um pouco surreal do mundo. Já chegou as nossas hambúrgueres e também a sobremesa, que é o burro de chocolate. Isto não é nada saudável, nunca comi tanta batata frita na minha vida. Mas, vamos a ir se porque estou cheio. Muito feliz. Temos de comer para aquecer. Alô malta, hoje é o nosso dia 4 aqui em Budapeste. Ontem foi cancelado porque eu fiquei constipada. Cheguei a dor de garganta. Então passámos o dia todo no hotel. Hoje já me sinto um bocadinho melhor, então já saímos de novo. Vamos hoje ao Fisherman's. Esqueci-me do nome. O frio deixa-me tão lenta. Com peste. Bem, nós hoje estamos então aqui no lado de Buda. Nós estamos hospedados no lado de Peste. E até agora estivemos sempre lá. Hoje estamos aqui do lado de Buda e vamos ao castelo. Estamos no distrito do castelo. E vamos visitar várias coisas aqui deste lado. E agora chegámos aqui à Matias Church. E ali temos o bastião dos pescadores. Tem uma vista incrível sobre a cidade. Portanto, vamos visitar. Pagámos o leite para entrar aqui na igreja de São Matias. Que é incrível. O nome da igreja refere-se ao rei Matias Corvinos. Que ampliou a igreja e a embusou. E agora temos aqui o bastião dos pescadores. Que está como um bocado crowded. Com muitas pessoas aqui. Vamos dar uma volta. E ver a vista. Já estamos no castelo de Budapeste. Nas muralhas. Dentro do castelo há vários museus. Nós vamos escolher um para visitar. E daqui a bocado também temos que procurar almoço. Que ainda não almoçámos. E daqui temos uma vista brutal sobre peste. Comprámos este bolhete para vir ver esta exposição aqui no castelo. Estamos agora a explorar os vários quadros que aqui têm. Que são lindíssimos. Já saímos do museu e agora vamos comer um Big Hot Dog. Ungarian Hot Dog. O almoço já bem trazido. Já comemos o nosso Hot Dog. Agora viemos ao Sincla. Que é um dos ring bars da cidade de Budapeste. Basicamente a seguir à Segunda Guerra Mundial. Houve vários edifícios que ficaram abandonados. E aproveitaram-nos para construírem e fazerem disto basicamente bares. E este é um dos mais icónicos da cidade. Agora vamos ver o que é que vamos pedir. E vamos chegar aqui um bocadinho. Está muito frio lá fora. João pediu a sua mega cerveja. Eu pedi um suminho de maçã. Mas há mais barcos aqui. Exato. Nós fomos ao bar de cima. Mas lá em baixo é que é o bar dos cocktails. Já chegámos ao hotel. Fomos para buscar um Starbucks para aquecer. E hoje ficamos para o hotel porque está muito frio. A ver se a pessoa não passa a passagem dando constipada. Alô malta. Hoje é o nosso quinto dia aqui em Budapeste. E hoje nós vamos ao mercado central de Budapeste. E vamos também às termas. Budapeste tem várias termas. Nós vamos às mais conhecidas. Não consigo dizer o nome. Portanto vou colocar a passar alguras. Já chegámos aqui ao mercado. Vamos agora ver lá dentro. E este mercado é enorme. Tem restaurantes de comida. Tem souvenirs. Tem muita coisa. Temos aqui já souvenirs. Já estamos aqui nas termas. Estamos na parte exterior. Está frio cá fora. Mas a água está super quente. Dentro da água. Tivemos agora um bocadinho já dentro da água. Não sente frio. O que é incrível. E existem várias piscinas cá fora. Aqui é a parte de natação. E ali atrás onde vem o fumo é onde nós tivemos. Que é a parte da água aquecida. Entretanto. Tivemos de comprar toalhas. Porque nos esquecemos. Tenho que trazer fato de banho, toalhas e chinelos. Chinelos e fato de banho não nos esquecemos. Só que as toalhas falhou. Já saímos das termas. E agora vamos almoçar novamente hot dog. Vamos buscar regular depois desta viagem. E entretanto não consegui terminar este vlog em Budapeste. Porque fiquei super super constipada. E honestamente não fizemos muito nos últimos dois dias da viagem. Que foi a noite de passagem de ano e o dia 1. Nós basicamente no dia 31 demos uma volta perto do hotel. E à noite jantámos num restaurante que por acaso eu adorei. E foi um dos meus restaurantes preferidos em Budapeste. Que foi o Japanika. Que é um restaurante de comida asiática. Nós já tínhamos reservado antes. Aliás no dia em que eu fiquei no hotel de cama. Literalmente o João foi lá e fez uma reserva. E portanto aquilo tinha um menu de passagem de ano. E foi muito giro. E depois no dia a seguir eu estava também a sentir-me não muito bem. Portanto basicamente só fomos ao final do dia a um concerto de música clássica. Numa igreja também perto do hotel. E depois entretanto regressámos para Portugal. Portanto já estamos cá há duas semaninhas. A primeira semana em recuperação. Porque realmente fiquei super constipada. Mas entretanto já está tudo bem. E a viagem foi muito gira. Foi pena eu ter ficado constipada. Mas acontece. Por acaso foi a primeira vez que em viagem fiquei doente. Mas vale sempre a pena conhecer um sítio novo. Portanto mesmo assim espero que tenham gostado deste vlog. Já sabem se gostaram do vídeo deixem gosto. Deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau. Tchau.